Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Muito boa. Ela tá boa. Só que tem um porém, mano. O problema é você tá acertando as balas. Tem dia que você tá horrível, véi. Você erra tanta bala que você desiste de jogar de 12. Se você quiser tentar jogar de 12, véi. Eu confio em vocês, cara. Joga de 12 aí na ranqueada que vai dar muito bom. E a classe que eu usei foi essa aqui de buy 15. Quem quiser copiar, fica à vontade. Se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, que ajuda muito na divulgação. Também não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso aí. Fiquem com as gameplays. Galerinha, lembra que eu falei pra vocês que é ranqueada? Então, mano. Eu joguei. Foi duas partidas ranqueadas que eu peguei ali em gameplays da horinha pra vocês. Só que, mano. Eu tô jogando aqui um contra todos rapidinho. Pra poder dar... Ah, eu não acredito. Pra dar um tempo da horinha, véi. Pra vocês assistirem. Olha isso, véi. Ô, eu tô jogando muito bem de 12. Sério mesmo. Pra dar um tempo legal de vídeo pra vocês. Porque eu gosto muito de deixar pelo menos os vídeos com 10 minutos. Então é por esse motivo que eu estou jogando aqui um free-for-allzinho, tranquilinho no bigodinho. E essa dose tá muito forte, cara. Não tem condições, não. Bora, bora, bora. Bora atraiardar rapidão aqui. Acabar logo essa partidinha. Aí eu vou deixar vocês com as gameplays aí da ranqueada. Ranqueada. E é isso aí, manos. Opa. Ah, manos. E outra coisa. Vamos discutir outra coisa aqui. Vai. Vamos discutir outra coisa. Toma. É... Uma outra coisa. Nossa senhora, véi. Não dá pra mim falar, véi. Tá toda hora aparecendo o cara aqui. Deixa eu dar uma recuada. Bom, galera. É o seguinte, mano. Eu vi que tem muita gente entrando no meu Instagram falando assim, Já, pra não sei o que, logo na minha conta, pra mim ganhar a skin do Warzone e tal. Rapaziada. É... Mano, nem eu ainda ganhei a skin, véi. E assim, eu não sei como é que faz direito. Eu acho que você tem que ter 70 e... Tem que esperar 72 horas pra você ganhar aquele totem, né? Aquela moedinha pra você fazer a troca. Nossa, mano. Essa dose tá muito forte, véi. Nossa, agora eu dei esse tiro cagado. Então, mano. Vocês não fiquem entrando no meu Instagram falando, Já, pra logo na minha conta. Eu não sei, família. Eu não sei. Ah, falta só mais uma kill aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Minha vítima vai ser essa aqui, ó. GG. Então é isso aí, galerinha. Agora vocês vão ver o Japa destruindo na ranqueada aí, véi. Ah, já caguei, já. Nossa, já caguei, já. Eita, mano. Salve. Obrigado, barrado. Laga, lala, laga. Obrigado por se inscrever. Ah, mentira. Que ele não morreu. Mano, eu tô aprendendo a jogar de 12. Eita, véi. Mano, agora que eu fui ver que tem um... Agora que eu fui ver que tem um cara lendário aqui. Boa, moleque. Mano, salvante. Meu... Eu nem vou falar nada. Eu só vou jogar o joguinho aqui, tranquilinho. Tá gostoso, hein, véi. Caraca, eu joguei... Joguei demais. Oh, meu Deus. Meu Deus. Joguei online. What the fuck? A.V. recon ready for deployment. Joguei o joguinho aqui. Joguei online. Joguei online. Joguei demais. Como que o carro não explodiu, véi? Meu amigo, galera do céu. Tô jogando muito, véi. Deixa o cara parado, véi. Trouxa. Ixi, os caras já estão desistindo, já, mano. Esse cara tá vendo que não tá dando, não. Caraca. Tô bem, hein, véi. O pai tá bem desididozinho. Eu não sei por que que tá ficando um cara parado, meu. Hum, agora vacilei. Coitado. GG velho 24 barra 5 Pai tá jogando muito de 12 Que que é isso Vem tranquilo irmão Vem tranquilo Vamo manter streak de 12 Esse cara vai passar mal Esse cara vai passar mal com essa minha 12 Ah mano o cara matou todo mundo aqui Vem Nossa irmãos A mira tá boa A mira tá boa Caraca encostei o cano no cara Ele não morreu não Ah já vai correr Boa moleco Pula Que isso Pai tá jogando muito de 12 Nossa Tem que respeitar Eu não tô errando bala Não tô errando bala nenhuma Aqui nos caras Deixa eu só carregar aqui 7 barra 0 Dá pra pegar até um nuke Nossa que bala que eu dei agora Vou só esperar Vou só esperar os caras aqui O próximo vai ser aqui Fica vendo Tem que se esconder Tomou aqui Toma ali Toma aqui Ah mano Essa partida tá muito So easy Bro Não morreu Meu Deus Nossa rapaziada Mano eu tava jogando muito de 12 Que que é isso Caraca Eu não tava errando bala nenhuma nos caras E essa partida aqui já tá ganha praticamente Porque os caras não conseguiram ficar no ponto não Massacrei de 12 Aí agora Agora o bagulho tava bugado mesmo Para quieto Para quieto Nossa véi 21 barra 1 de 12 Rapaziada Que que é isso Irmão Essa dose tá muito apelona É gente Não adiantou muita coisa não Porque não deu 10 minutos não Mas espero que vocês tenham gostado aí Meus lindos Tabujante See I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it That's right Abra